Homem de títulos é o que declara Pitbull após o título da Pokal. Borussia conseguiu a vaga para a Champions League. O lado mais positivo de tudo é que Pitbull voltou a ser convocado pela seleção brasileira. Lembrando que a gente não tinha sido na última por questões de lesão. E a terceira posição está aí na tela para vocês conferirem. Os quatro primeiros vão para a Liga dos Campeões. Amistosos do Brasil, 1x0 para a Holanda. E na sequência, a vitória diante da Argentina, 3x1. O Pitbull tem 16 gols em 23 partidas com a amarelinha. Seleção do Mundo vai ser anunciada nesse exato momento. E será que temos Pit? Aparentemente não, hein, rapaziada. O destaque está ali com o Haaland na capa da notícia. Saiu o ranking atualizado da classificação de clubes. Acredite se quiser, mas o PSG é o melhor time do mundo. E o nosso Borussia está na trigésima posição. Inclusive atrás de um brasileiro, que é o time do Flamengo. E até times árabes. O Al-Ali Saldi do Firmino. O Al-Ilau do Neymar. O Al-Itirad também lá em 18º do nosso querido Benzema. E 13ª posição do Cristiano com o Al-Nars. Realmente, a gente tem que subir no ranking. Bora pra próxima temporada e já com uma grande notícia. Pitbull alcançou inacreditáveis 96 de over. Nunca um personagem de todas as séries que a gente já fez teve um overall tão alto. E ele tem as habilidades especiais de cabeçada, chute longe, finalização acrobática, o chute de primeira. Ele é especialista em pênalti, tem a liderança e também o espírito guerreiro. Olha só como ele tem previsão de chegar a, de repente, 100 de over. O pit começou no Botafogo, 7-4 de jogos, 50 gols. Botafogo de Ribeirão Preto. No Peixe, 84 gols em 104 partidas. Agora no Borussia, já temos 12 em 16 e 23 no Brasil com 16 gols. Temporada 2024-2025 começa com a danada. Temos Copa América. A França é atual campeã da Copa do Mundo. Infelizmente, a gente não estava jogando ali de boa, né? Nesse campeonato, o Pitbull foi banco. Mas agora estamos pra tentarmos a Copa América. E tá no grupo seu Brasil com Colômbia, Equador e a Costa Rica. Tem Argentina, México, Estados Unidos e Peru no A. E no B, Uruguai, Chile, Paraguai e Venezuela de Soteudo. Seleção Brasileira tá aí no ataque com o Pit, o Vini na esquerda e o Rodrigo na direita. Todos eles 90 de over pra cima. O ataque mais forte, sem dúvidas. Temos ali o Gustavo Neymar no meio campo. Douglas Luiz com 90 de volante. O Neymar, véi. A idade já tá pegando pra ele. Tá com 35 anos e tá caindo bastante o overall. Bora então. Já chega de voadora nesse botão do like. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho. Me siga no Instagram e nos outros canais. Caso você interesse por esse, tem o Geração Gamer 2 e também o Geração Gamer 3. É Futebol Mobile 1 no 2 e FC 24 o foco principal lá no Geração Gamer 3. Copa da América, mano. Aparentemente na Argentina. E é no estádio lá, Bomboneira. Já tem o Brasil chegando aí com o Raio. Prefere bola com o Ney. Deu de primeira. Vamos chegar. Pitbull tava pedindo. Pode vir, de repente, esse cruzamento. Rodrigo segurou, não cruzou. Voltou pro Ney. Vamos encostar aqui de fora. Vai Pitbull enraivado. Fintou. E cavou. Tem falta pro Brasil e pode ser uma grande cobrança. Tá o Neymar e o Douglas Luiz ali, me parece, hein. Vem batida do Camisa 7. Na gaveta. Falta sofrida pelo Pit. É gol do Brasil. Nossa, primeira Copa, moleque. Douglas Luiz. Aí tem mais uma chegada. Agora é a Colômbia que vem. Abriu o espaço. Protegeu. Bateu colocado por cima da meta aí do Ederson. O Ederson que vai. Vai ter essa falta ali. Olha que doideira. Ele toca pro Pit. O Pit abre no Camisa 6. E Moscou, né. Ficou... Ah, pelo amor de Deus. Que domínio horroroso. Mais uma do Brasa. Bola pro Pit. Pit. Bum. Goleiro não instica o braço. É mão de quê? É mão de Canguru. Brasil. Ai, é do Brasil. Gol do Brasil. Jogada que vem. O Neymar que tocou lá no início. Aliás, é. O Neymar tá com a 8. Que isso? Ele começou a jogada ali e tal. Até chegar na finalização precisa do Pit. Um chutaço. Bateu e bateu forte. Mas, ó. Bombeiro. Mano, totais condições de ter defendido. E ele pede o silêncio dos argentinos aqui no La Bombonera. Torcendo pra seleção colombiana. Tá encostando geral. Pit sai de fora da área pra dominar essa. Chamou pro Vini. Vantagem brasileira. Mais uma pro Pit. Boa. Na hora, hein. Desarme preciso do colombiano e perigoso. Pit. Boa. Carreou ali. Segue o lance. Vai que vai, Brasil. Vamos. Bora. Bora. Tem espaço. O Neymar tá esperando ela. Vai tocar agora sim. Tem mais uma bola. O Pit na área. Quem sabe vem na cabeça do artilheiro. Pit no engaivado. Pede o grito da galera. Mete o terceiro do Brasil. O segundo dele. Aí sim, né. Nossa primeira competição de Copa América. O Pit vai destruindo. Aí o Peter Garra já dá a opção. Pede ela na frente. O lançamento é teu. Pit. Burro. Era só a gente e o goleiro. Estávamos um pouquinho à frente, né. A gente disparou pra receber o lançamento. E acaba a partida. Douglas Luiz em cobrança de falta. É sofrida pelo Pit. E mais dois gols do nosso artilheiro. A gente atropela a Colômbia no La Bombonera. E é só a primeira rodada aí no nosso grupo. Deu Equador 3x0 também na Costa Rica. Temos então o duelo pra definir quem vai ficar aí na primeira posição. Pelo menos já no fim dessa segunda rodada. Os dois times aí que venceram por 3x0. Brasil e Equador. Vem Brasil pedindo Pit. Bull de fora da área. Soltou o míssil. E o goleirão mandou pra escanteio. É hora de meter a braba ali. Pit. 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 Bull. Mais um de cabeça pelo Brasil. Cobrança de escanteio. Ele não está de caô. Ele não se abre a brincadeira. Mais um jogo no La Bombonera. E o Pit deixa o terceiro gol dele na Copa América. Lembrando que se a gente arrebentar nessa Copa, teremos muitas chances realmente de ser o melhor jogador do mundo. Só vem. Só vem. Recebe o Pit. Já domina. Solta uma traulitada nela. Mola toca na rede do lado de fora. E vem o Brasil. Vem o Pit. Protegendo. Tentando. Achar espaço. Puxou pra direita. Se não fosse esse goleiro do Equador, mano. Já tinha pelo menos dois gols do Pit na partida. Mais uma bola tocada ali. O Pit chegando de fora da área. Solta o míssil dentro da área. Esse goleiro pega tudo praticamente. Aí o Pit. Mais uma pra ele. Subiu de novo. Mas dessa vez estava bem marcado. Acaba aí o primeiro tempo. 1x0 pra gente. E vamos disparar aí no segundo tempo. O Pit já pediu bola entre as linhas. Marcação equatoriana. Deu mole. Ele gira. Ele bate no pé da trave. Outra bola. Vamos encostar. Pra emendar de primeira. Pit. Buiz. A finalização tá como? Ela tá afiadíssima. É uma trollitada na trave. Mas aí tem mais uma. Ele já emenda. Sem chance pro goleiro, cara. Só lembrando que a gente ficou, na verdade, de fora da Copa do Mundo por questões de lesões. O Pit tava lesionado. E por isso a gente não jogou aquela Copa, se eu não me engano. Me corrijam aí embaixo, se eu tiver errado. Só vem Ney. Ney toca. E o Pit. Chamou de tabela mais uma. Paz. Solta a pedrada. Tá muito fácil. Defesa do Equador tá uma mãe. E acaba o jogo. Pit. Comemorando demais. Porque o Brasil já está garantido nas quartas de final. Duas vitórias. O Pit já meteu quatro gols dos cinco marcados pelo Brasil. E olha que o outro que ele não marcou, ele sofreu a falta do gol aí na cobrança do Douglas Luiz. Aí jogamos simulado aí o terceiro jogo. O Brasil bate a Costa Rica por 1 a 0. E conseguimos a vaga aí 100%. Equador também vai e os dois terceiros colocados, os melhores terceiros colocados também vão. No caso aqui ninguém vai, porque a Costa Rica só somou um ponto. Vai aí no grupo A, Estados Unidos, Argentina e o Peru. E no grupo B, Venezuela, Paraguai e Uruguai. Que grupo, hein? Todo mundo com seis pontos. E agora no mata-mata temos a seleção peruana. Caso a gente avance, podemos pegar novamente o Equador ou então o Paraguai. E o jogo vai ser difícil demais no Eu Monumental. O Brasil jogando de branco. Peru todo em vermelho. É hora do Pit meter gol de novo. E se liga, hein? Começamos pela primeira vez com a braçadeira de capitão. Tomamos ela do Neymar. Vale demais aí a nossa experiência e habilidade especial na liderança. O Brasil toca a frente e tem boa bola ali. E vamos fechar. Pitibu pediu, subiu sozinho. Ela foi no meio do gol. Tem cruzamento chegando, o Pit e o goleiro. Melhor, é claro, pela altura do goleiro. Já vamos dar passagem aqui, ó. Vai estar sozinho. Só inverte. Só manda. Vamos mandar para a área de primeira Pitibu. Bate, rebate e volta. O Pit ainda aparece dominando. Mas o peruano foi esperto. O Brasil pode ter mais um ataque. E agora deu. Deu liga. Vini Malvadeza, o Pit está na área. Só esperando. Cruzamento vem. Ai, vem à frente. Mas tem falta do Vini. Ou ele... Ele está marcando o pênalti? Ele está marcando o pênalti? Eu acho que sim, hein? Aí o Vini. Penalidade máxima para o Brasil. Pênalti em cima do Malvadeza. Aí Pitibu enraivado na cobrança. Vem ele para a bola. Vamos lá, Pitibu. Cavadinha seria linda. Mas o goleiro foi esperto. Ele não saltou antes. Não deixaram o Pit bater, não. Então, Douglas Luiz e o Neymar. Douglas Luiz já meteu um golaço nessa Copa América. E aparentemente a gente está meio que reprisando, né? Porque justamente foi gol dele e daquela posição impressionante como ele está batendo na bola. Aí tem lateral tocado lá na área. Bateram, sobrou, hein? É o Braza. Vamos lá, Neizinho. Pit domina. Já tenta qualidade. Ele bota nela. O Emerson está ali para o cruzamento. O Pit está na área. E se pá, a gente manda para o golaço. Pit, voa e raivado. É gol do Brasil, rapaziada. O segundo. O nosso primeiro na partida. Até agora, marcando em todos os jogos. Gol do Brasil. Olha aí. Dominou o Rodrigo. Tocou o Pit. Já emenda lá no canto. Copa América até agora está sendo fácil. Os adversários não chegam. Aí o Pit. Já limpou zagueiro e goleiro. Acabou. É gol do Brasil. É o terceiro de Pinter Garra. A lenda. O filho da lenda. O irmão de outra lenda. É, a família Garra está destruindo. Aí o Pit. Oi, pintou bonito. Já chama. Distribui essa. Inversão de jogo do Lodge. Mandou ali. Neymar toca de letra. Pit para o Rodrigo. Do Rodrigo para o Pit. Ficou em cima, né? Conseguimos bloquear essa bola. Vai Pit de novo. Toca para o Ney. O Brasil pressiona o Peru. Fica numa retranca absurda. E acaba a partida. Parece o mesmo replay, né? Do primeiro jogo. Um do Douglas Luiz. Dois do Pit. E com a abraçadeira de capitão. Apesar do pênalti perdido. O Pit é realmente o destaque do Brasil nessa Copa América. Quem a gente pega, hein? Olha só. Estados Unidos eliminado pelo Uruguai 3 a 0. Venezuela que fez uma grande campanha na primeira fase. 100% eliminada pela Argentina. Vamos encarar o Equador. Do nosso mesmo grupo, eles eliminaram os paraguaios nos pênaltis. Vamos lá, então. Tem bola rolando. Semifinais da Copa América. Vamos em busca. Esse vídeo só acaba quando a gente for eliminado ou formos campeões aí da Copa América. Primeiro título aí pelo Brasil do Pit. Quem sabe? Vamos lá. Tem bola. Depois a gente vai conferir a artilharia também. Olha só. É o presentaço do zagueiro. O Pit, ele não. Ele não perdoa. Bota lá na rede. É Brasil. 1 a 0 no Equador. Gol do Brasil. Gol do Brasil. Recebeu o Pit. Que presente. Que presente. Que presente. Pit. Leva a falta ali. Levou vantagem também. Que bola a gente manda. E agora? Assistência. Bateu para o gol. Assistência. Eu achei que ele ia isolar. Tentei pedir a bola. Mas o Gustavo bota lá dentro. E a primeira assistência do Pit na Copa América. Bola em profundidade. Defesa muito pesada dos equatorianos. Aí o Ney. Distribui. Quase que eu atrapalho o Matheus Cunha. Vem o Brasa de novo. Matheus Cunha pede. Pit que domina. Toca para ele. 1, 2. Vai Matheus Cunha. Fominha. Eu estava sozinho. Aí o Pit. Pit garra. Esticou ela na moral. Vamos fechando. O pai está sozinho. Solta o foguete. Que golaço. Senhoras e senhores. Que golaço do Pit. Na gaveta é pouco para esse chute. Ele bateu com veneno. Ele bateu sem dó. Ele não tinha piedade. Ele quase furou a rede do gol equatoriano. É o segundo dele de novo em um único jogo. E vai novamente buscando aí o hat-trick. O primeiro pelo Brasil. Fim de jogo. Mais um 3x0 para cima dos equatorianos. Mais uma vez dois gols e o Pit. Estamos na decisão da Copa América. Realmente os adversários até agora nenhum deu perigo. Mas teremos a decisão aí sim contra uma grande seleção. É Uruguai versus Argentina. E será o Uruguai que meteu um 4x1 para cima da Argentina. Brasil e Uruguai. A Argentina dona da casa foi eliminada aí nas semifinais. E vai para a disputa do terceiro lugar. E a artilharia da Copa América. O Pit está disparado com 8 gols marcados. Contra 4 aí do segundo colocado. E aquele esquema de sempre, velho. Eu ia deixar para jogar tudo agora. Mas final é final, né? Assim como a gente fez de outras. Como o Mundial, o Libertadores e o Brasileiro. Agora teremos a final da Copa América no próximo episódio. É Brasil versus Uruguai. Tamo junto. E até a próxima.